Eu quero te trazer uma notícia boa, uma coisa boa, né, em meio a essas notícias de chuva. Agora ficou mais fácil a gente saber se a tempestade, se uma tempestade dessa, como a gente viu na reportagem, ela tá se aproximando. É que a Defesa Civil vai avisar pelo WhatsApp a chegada de desastres naturais. Já é feito pelo SMS, eu ia falar ICMS, mas não é um imposto, mas pelo WhatsApp vai ficar bem mais fácil. Ariane, bem-vinda ao Def Record, boa noite. No Japão eles têm alerta de tsunami, aqui a gente vai ter alerta de desastre. Explica melhor pra gente. Isso mesmo, Alessandro, boa noite, viu, a você e a todos que nos acompanham. Tempestades, ciclones, ventos fortes, alertas meteorológicos, tudo isso vai poder ser encaminhado pela Defesa Civil a partir de agora pra que as pessoas possam se proteger através do WhatsApp. Como você bem disse, essas mensagens já são encaminhadas por mensagem de texto, muitas vezes aparecem também ali na programação da TV por assinatura, aparecem também no buscador, no Google e agora pelo WhatsApp também uma novidade que começa a valer. Na verdade, começou a ser oficializada no último sábado através de uma parceria entre o WhatsApp, o Ministério do Desenvolvimento Regional e uma empresa privada que é justamente responsável pela automação das comunicações. Então, se você de casa quiser receber a partir de agora esses alertas de desastres naturais pelo seu WhatsApp, basta você encaminhar uma mensagem com qualquer texto, só mandar a sua mensagem mesmo, pro telefone 61-2034-4611. A partir daí, o pessoal da Defesa Civil vai te responder e você vai poder encaminhar ou a sua localização de momento, ou a localização de locais do seu interesse, da sua casa, a casa dos seus pais, do seu trabalho, pra que então você possa receber alertas referentes a essas localidades, sempre que a Defesa Civil emitir algum tipo de sinal. Então, basta que você mande uma mensagem com qualquer texto pra esse número e aí você já passa, então, a fazer parte dessa lista de transmissão de desastres naturais criada pela Defesa Civil. Se você quiser encaminhar ou receber informações de outras localidades, até mesmo de fora do Distrito Federal, também é possível. Basta que você indique o CEP, o nome do município, e compartilhe a localização desse local em específico pelo seu WhatsApp. Mais uma forma de a Defesa Civil alertar as pessoas e dar a informação chegar mais rápido, pra que em casos de chuvas, como essa de agora a pouco, aqui no DF e no entorno, as pessoas possam se proteger com alguma antecedência, né? Eu volto com você. Obrigado, Ari. Excelente trabalho. Repetindo aqui o número que a Ariane passou, né? Às vezes você não anotou. 20-34-4611. 20-34-4611. 20-34-4611.